Olá, gente! Eu sou a doutora Vanessa Mairin, que eu sou cirurgiã-dentista e o que me traz aqui hoje é um assunto muito interessante. Como você pode salvar o seu dente se ele soltar da sua boca durante uma queda, durante um tropeção, para as pessoas que fazem esporte radicais, para as mães que têm filhos, como que você faz para poder salvar o seu dente? Afinal, não existe nada mais precioso do que o dente. Primeira coisa que você vai fazer, no local do acidente, você vai procurar o seu dente. Você tem que achar aonde ele caiu. A hora que você achar o dente, você vai segurar o seu dente pela coroa. A coroa é essa região aqui, é onde nós conseguimos ver o dente. É o que está abaixo, por fora da gengiva. Você não vai pegar pela raiz. A raiz é o que a gente não consegue ver, que está para dentro do osso, dentro da gengiva. Segurando o seu dente pela coroa, você vai lavar em água corrente. Você não pode esfregar, você não pode passar escova, não pode passar detergente, passa nada. Você não pode tentar tirar a sujeira do chão. Você apenas vai limpar em água corrente. Se você conseguir colocar o dente no local de onde ele caiu, é a melhor solução. Se você estiver na dúvida da posição, o que você vai fazer? Você pode colocar ele embaixo da língua da criança ou da pessoa que perdeu o dente, ou colocar dentro da boca, próximo da bochecha. Se isso for impossível de se fazer, você vai colocar o dente dentro de um copo de água. Se não tiver água, dentro de um copo de leite. E se não tiver leite, dentro do soro fisiológico. E o mais importante, ligar para o seu dentista imediatamente, para que você possa chegar no consultório e ele poder fazer tudo o que seja possível naquele momento para tentar salvar o seu dente. Gente, no próximo programa, eu vou trazer um assunto muito interessante. É sobre lentes de contato. Lentes de contato nos dentes. É o que se fala hoje dentro da odontologia e fora dela. Como utilizar, por que utilizar e quem pode utilizar. É um assunto que está todo mundo procurando para saber o que é. Agora é com você, Dede.